Oi, pessoal, boa tarde. Eu acabei de fazer o corte de risoma, né? O vídeo vai entrar no canal. Eu espero que vocês gostem muito. Eu fiz hoje dois cortes de risoma, um de duas falenópolis, né? Esse aqui, que é dessa aqui, e esse aqui, que é dessa aqui. Essa daqui é aquela que tem a flor branca que dá umas pintas roxas, então, eu fiz o replante, eu fiz o corte de risoma das duas, tá? E fiz esse replante aqui, dessa cebolinha também, é uma orquídea, né? Ela é tipo uma cebolinha, ó. Eu adoro ela, então, ganhei uma mudinha, e aí eu fiz a coplação também, tá? No vídeo, tá? Vejam o vídeo, pessoal, tá? Ele vai entrar amanhã, segunda-feira, vai tá maravilhoso, vocês vão gostar. E prestem muito atenção no vídeo, pra vocês aprenderem a fazer o corte das orquídeas falenópolis, tá? Esse aqui, marronzinho, é canela, né? Vocês podem usar tanto canela, como outra, esmalte ou própolis, tá? E vai ser maravilhoso. Eu espero que vocês gostem, curtam meu vídeo, compartilhem meu vídeo, tá, pessoal? Boa tarde pra todo mundo, tá? Que Deus abençoe vocês, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.